Chico Alencar não se encontra? Não! Ah, saiu Chico? Se encontra até na tribuna. Que a palavra é Chico para falar a favor do requerimento? Conceu 1,73m quando a espinha está erecta, procuro mantê-la na vida. Olha, é evidente que é um recurso porque nós discordamos dessa medida provisória, na sua interesa, nas suas limitações, na sua possibilidade, inclusive, através de emenda, de entregar totalmente o controle acionário de 100% das companhias aéreas para o capital transnacional. Nós, do PSOL, não estamos vinculados ao nacionalismo dos anos 50, até porque sabemos que o tempo não para, que o mundo muda, as relações sociais se alteram. Mas essa medida provisória, francamente, para além daquela aberração que, felizmente, vamos vencer, derrotar, já derrotamos, de atribuir ao usuário do transporte aéreo, a remuneração de conexões que ele não escolheu fazer, ou seja, sempre a ótica prevalecente do lucro, do negócio e não do serviço ao usuário do transporte aéreo, tem essa essência que o próprio Sindicato Nacional dos Aeroviários questiona de você, inclusive, o ponto central será essa emenda aí, que propõe a abertura do capital acionar de 100%, da transnacionalização total das empresas aéreas. O transporte aéreo, ele exige, até pelo seu grau de letalidade, é evidente que a eficiência é incontestável, é uma baita conquista da humanidade, o mais pesado que o ar nos transformar, nos transportar com tanta celeridade, mas também a gente sabe que quando o avião quebra lá em cima, é difícil chamar o mecânico para consertar. E, por isso, o controle do Estado, o Estado democrático, o Estado transparente, o Estado não corrupto, o controle social e estatal desse tipo de navegação aérea é muito fundamental. Se a gente deixa a mercê sempre, totalmente, dos interesses transnacionais de negócios, do mercado total e absoluto, a gente está abrindo um flanco perigoso até para a segurança da população. Sem contar a extorsão dos preços, a gente vive isso, cada hora fazem um preço para os nossos deslocamentos, e é o povo que paga o nosso deslocamento como parlamentares. Portanto, o adiamento é para que possamos discutir melhor e possamos, no nosso caso, combater com argumentos essa proposta, essa medida provisória que não interessa a população. Por fim, Sr. Presidente, quero deixar aqui como lido, nos anais da Casa, artigo meu publicado ontem no blog do Noblar, chamado Ruína Ruidosa. Claro que delação não é prova, agora, exige do delatado, do acusado, resposta substantiva, e não apenas, foi tudo dentro da lei, é tudo mentira. Esse padrão de resposta não ajuda o país a avançar.